Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Rodrigues e mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Gente, hoje eu fiz o almoço. Hoje é domingo, né? E vou começar a preparar um almoço junto com vocês. Porque meu marido tá na casa da minha mãe ali, junto com meus irmãos, conversando. E aproveitei que a Javi tá ali dormindo, na casa do cinto. E eu vou fazer um almoço, né? Que já é 10h16. Eu vou fazer um almoço, né? Amado, hoje eu te chamo, hoje eu te chamo a voz. Vem, meu templo eu preparo. Vem, 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 vem. Mesias, vem, que teu povo te espera. Tu povo te espera. E vem, 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 vem. Mesias, vem, que teu povo te espera. Tu povo te espera. Ai, quero verte. Ai, quero verte. Ai, quero verte. Ai, quero estar preparado para verte, para verte. Que? 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 Mi lámpara encendida está. E a terra está aqui no tempo Por ele que vive e que vendê-la Llámalo e vem, 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 vem Ora o Messias, vem Que o povo te espera O povo te espera E vem, 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 vem Oh, Messias, vem Que o povo te espera E o povo te chama Vem, 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 vem E o Messias, vem Que o povo te espera E o povo te espera E vem, 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 vem Decías, vem Que o teu povo amava O teu povo te espera, te espera Eu venho a profecia a cumprir e sei Eu venho a profecia a cumprir e sei O que has prometido, cumprirás, cumprirás, cumprirás Tu vienes, te espero, te espero, te espero Amado, todo ojo le verá Todo ante el se humillará La creación pidiendo está Que entre el rey, que entre el rey Que todo ojo le verá Todo ante el se humillará La creación pidiendo está Que entre el rey, que entre el rey Todo ojo le verá Te verá, te verá La creación vive Que entre el rey, que entre el rey Que entre el rey, que entre el rey E vem, 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 Mesias, ve que a tua igreja te ama Tu povo te espera E vem, 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 amado, Mesias, ve que a tua igreja te ama Tu povo te espera E vem, 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 Mesias, ve que a tua igreja te ama Tu povo te espera E todo ojo llevará, todo ante él se humillará A creación pidiendo que entre, que entre, que entre E todo ojo